O Jardim Taquari, bairro da região sul da capital, não tem mais aquele clima de vizinhança e tranquilidade. Nas casas, o visual mudou. Agora, o que se vê são muros altos e sistema de segurança. Em algumas, foram preciso colocar grades nas portas. Curto à residência, assalto a uma armada, invasão a domicílio. Tudo isso está acontecendo aqui no Jardim Taquari. O seu Luiz mora aqui há sete anos e diz que nunca tinha presenciado momentos tão difíceis como agora. Aumentou a criminalidade por aqui, então, seu Luiz? Ela está aumentando direto, está aumentando e o pessoal está ficando mais audácio. A ousadia deles está ficando muito grande. Agora, esses dias, invadiram aqui na vizinhança a residência de alguém. Eu acho que prenderam a pessoa no banheiro e levaram os pertences. Então, assim, eu não sei nem a quem recorrer nesse momento de grandiosidade, evolução da criminalidade que está acontecendo. Não só no Taquari, mas em toda Palma. Podemos até dizer em todo o Brasil, mas cada um fala de onde você mora. A gente tem que cuidar de onde a gente mora. Então, é o seguinte, aqui eu queria estar agradecendo, aproveitando esse momento, queria estar agradecendo hoje o trabalho da Guarda Quarteirão, que é os guardas metropolitanos, o trabalho que eles estão fazendo ostensivo dentro das quadras e, às vezes, até coibindo alguma coisa. Difícil porque não pode estar em todos os lugares. E fazendo um apelo às autoridades, ao nosso legislativo, com especialidade, mude o Código Penal, crie programas, os governos, programas de resocializar as pessoas, esse jovem, envolver esse jovem. Porque quando você proíbe um jovem, às vezes, até trabalhar junto com o pai, para aumentar a renda familiar, eles têm que dar uma, em contrapartida, uma forma de envolver essas pessoas, porque mente desocupada vai fazer o que não presta. O pastor Edmundo mora no setor há seis anos. Ele conta que para barrar a onda de roubos contínuos em sua igreja, foi preciso se mudar para dentro do templo. Tive que juntar o útil ao agradável. Sair da casa que eu estava, que já tinha sido também arrombado duas vezes, e morar no templo, porque estava constantemente sendo arrombado. Então, quer dizer, eu saí de um lugar para morar no outro para proteger o templo. E agora eu estou morando lá enquanto estou construindo a minha casa. Mas já estou preocupado com a segurança daqui. Porque, verdadeiramente, a população tem visto que o negócio aqui tem se agravado cada vez mais. É pessoas na rua perdendo celular, crianças perdendo bicicleta, outros sendo assaltados no ônibus. Enfim, as casas já não sabem qual é a casa que não tem sido arrombada aqui. Quase todas já foram saqueadas. Então, a violência cada vez cresce mais. Estamos inseguros. Precisamos de alguma providência das autoridades. Alguma coisa precisa ser feita. A segurança aqui está meio devagar. Por quê? Porque das certas horas da noite a gente tem que estar na rua resolvendo alguma coisa, né? Aí vem o ladrão roubar a gente. Aqui teve uma vez, 5 horas da manhã eu saí, aí um malandro chegou e eu estava com umas coisas para levar para casa, né? É comida, roupa, calçada, é sempre que eu ganho aí, né? Aí ele chegou e falou, não, me dá isso aqui, eu estou precisando. Eu peguei e falei, moço, isso aqui é para me levar para casa, para me usar. Tomou suas doações? Aí eu, doação que o povo me dá aí, aí eu levo para casa e eles querem me tomar. Eles estão roubando em residência, na rua, em ponto de ônibus, onde mais? É no ponto de ônibus e nas casas. Então, a gente não pode sair e deixar o portão da casa aberto, que ele chega e entra, aí já com a arma enfiada na gente, para a gente entregar o que a gente tem.